Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina Mercier, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o comparativo entre fraldas P. Muitas fraldas, por mais que elas sejam o mesmo tamanho ali na embalagem, fala que é o mesmo tamanho, fala que é o mesmo quilo, elas têm alguma diferença entre uma e outra. Então, se a gente acabar não pegando ali elas e vendo realmente ali de frente, comparando uma do lado da outra, a gente acaba perdendo porque algumas a forma é menor do que outra. Então, vai ser isso que eu vou trazer para vocês para mostrar entre as que eu tenho aqui. Aqui o tamanho é menorzinho, né? Aqui já tem que logo usar assim quando a criança já sai da RN e acho que ainda dá para esperar ali um certo tempo. Então, vamos lá para o vídeo. Então, gente, infelizmente como vocês podem ver, o meu celular não consegue pegar os sete pacotes. Eu vou mostrar para vocês de cima, para vocês terem noção, né? Do tamanho de cada uma. E vou mostrar, assim, bem pertinho para vocês como é as fraldas. Então, gente, ó, elas todas aqui, a gente consegue já ter uma noção, né? De algumas que são maiores, outras que são menores. Na minha visão, a menorzinha é essa aqui da turma da Mônica. A gente não vai comparar só assim, né? Olhando ou colocando uma em cima da outra. Vamos lá. Gente, eu vou começar mostrando pela BBC aqui porque está sendo a primeira ali, tá? Então, ó, a Babysack é essa aqui. Ela promete aguentar até 6 quilos. E essa é a fralda da Babysack. Gente, ela veio toda amassada. Essa aqui foi a primeira que eu tirei do pacote e ela veio completamente amassada, tá? Ela é uma fralda um pouquinho plastificada. Não é tanto, mas é plastificada. Ela é grossinha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ela é grossinha. Ela, eu acho que até que ficou uma forminha maior. Eu lembro que quando eu usei ela no Taigo, né? Eu já tenho filho de 3 anos. Ela era bem menorzinha. Ó, ela dentro é assim, como eu disse. Tô achando ela até grandinha. Em relação ao elástico, estica bem. Não é dura. É bem macia. O elástico de dentro é essa barreira protetora altinha. Mas ela é bem larguinha, assim, ó. Ela pode até, vamos assim, ser do tamanho das outras, né? Mas ela é uma fralda larguinha. Essa aqui é a Babysack normal. Ela não estica. Ó, ela não tem aqui um espaço muito grande, né? Sobra de fralda. E vem até aqui em cima, ó, na parte da frente. E assim como eu fiz quando eu trouxe pra vocês a comparação da RN. Ó, eu fechei ela aqui. Botei, ó, no meio da fralda. Eu fechei, assim, o máximo que dá pra fechar. A parte da cintura não tem muito porquê mostrar pra vocês, né? Porque ela vai aumentar. Mas a parte que a gente vai focar é essa partinha aqui, ó, da perninha. O buraquinho é esse, tá? E é exatamente por aqui que geralmente vaza bastante xixi e cocô. A gente tem que atentar aqui. Tá uma fraldinha, né? Que esteja certinho ali na perninha. Então, ó, esse é o tamanho aqui, ó, da perninha dela. E como eu disse, é um tamanzinho que eu acho bom. Sinto o tamanzinho em pé. Porém, ela é larguinha. Então, agora vamos para a Ruggs. É a Ruggs azul. E ela promete aguentar até 6 quilos. Ela vem aqui falando que é pra recém-nascido. Pela, assim, a minha visão, ela é a mais estreitinha que tem dessas sete fraldas. Ó, ela é assim, também veio bastante amassada. Ela é muito mais plastificada do que a Babysack. Porém, ó, a finura dela. Peguei até aqui pra vocês verem, ó, a diferença de uma pra outra. Comparando aqui as duas, ó, elas parecem ser do mesmo tamanho. Não é ruim que a Babysack ela veio muito amassada. Mas, ó, elas parecem ser do mesmo tamanho. Porém, vamos ver aqui de largura. Ó, a Babysack é bem mais larguinha. A diferença, um dedo. Ela por dentro, ó, é assim. Ela é bem mais durinha pra se abrir do que a Babysack. Vocês podem ver, eu estiquei ela todinha e ela volta como tava antes. Em relação ao elástico. É um elástico mais durinho. Também, ó, estica e volta. Porém, é muito plastificado. Aqui dentro ela até tem um negocinho e tal, mas bem plastificado. A barreira, acho que do mesmo tamanho. Deixa eu ver se tá mostrando melhorzinho pra vocês. Porém, eu achei ela mais funda do que a Babysack. Uma coisa que eu não gosto muito nessa Hugs é esse tamanzão aqui, ó, gente. De fralda, sem nada. Tá aqui na frente, vem até aqui em cima. Porém, também a Babysack vem com muito mais. E ela também não estica. Já estou com ela aqui fechadinha. Ela na cintura. Assim, acho que do mesmo tamanho. Olha aqui a Babysack. Agora vamos ver na perninha. Ó, ela aparenta ser menor, tá? Gente, não tô falando por esse aqui de fora. Tô falando pelo elástico de dentro. Porque isso aqui dela é muito. Tem muito material aqui fora. Vamos dar assim, às vezes até um pouco sem necessidade, né? Pode até atrapalhar de quando você fechar a fralda e ela ficar pra dentro. Então, eu tô vendo pelo elástico de dentro, ó. É um buraquinho bem menor. Então, entre as duas, essa aqui é melhor já colocar no bebê. Porque ela vai ficar mais justinha, né? Criança magrinha. Ela é mais fininha, né? Mais estreitinha. Ah, e uma coisa também que eu não quero deixar muito passar despercebido. Eu tô aqui com a Babysack. O TNT, ele é bem larguinho. O da Hugs, ele já é mais fininho. E o mais gostosinho, mais delicadinho, é aqui da Hugs. Agora, vamos para a turma da Mônica. E ela promete até 5kg. Então, não só visualmente, mas pelo pacote, eles mostram que ela é menorzinha, né? Ela aguenta menos peso. E essa aqui é a fraldinha, gente. Eu acho muito bonitinha. Porém, eu tenho ali uns receios, né? Desses desenhos amarelos. Dá uma confundida nas mamães, né? De xixi e cocô. Mas ela é bem pequenininha, ó. Já vou, tá? Já vou comparar ela com a Hugs. Deixa eu fechar aqui a Hugs todinha. E a gente, olhando assim, né, gente? As duas é nítido que a turma da Mônica, ela é menorzinha. Então, vamos lá, ó. Botei uma aqui na frente da outra. E, de fato, a Hugs, ela é maior do que a turma da Mônica. E de largura, ela é bem pouquinha. Porque, gente, aquilo que eu falei que tem demais, acaba deixando ela bem maior. E, por enquanto, dessas três, a turma da Mônica é a única que eu tô vendo que tem aqui o canal, né? De distribuição de xixi. Já dá pra ver aqui, bem de cara. Então, vamos abrir ela. Ah, gente. Ela é plastificada, sendo que eu acho que ainda consegue ser menos do que a BBC. Então, vamos abrir aqui ela. Ó, uma coisa que eu já vi. Cintura elástica. E como ela é dentro. Gente, ela é bem pequenininha mesmo. Em vista das outras duas, essa aqui é bem pequenininha. Tipo, criança nasceu, dá pra colocar. O elástico aqui, se tá vendo, é chique. Ele volta, não é um elástico duro. Ela também tem bastante aqui, ó, dessa lateralzinha. A barreira antivasamento, bem alta. É uma fraldinha, ó, funda. Mesmo, eu tô reparando aqui, gente, que mesmo ela tendo esse elástico aqui, bem grande, igual o da Hugs, ela não parece incomodar tanto quanto o da Hugs. Provavelmente, a da Hugs é por conta desse excesso de plástico, né? Ela é muito plastificada. Isso aqui, eu não sabia que ia ter. Dá uma esticadinha boa. Ó, volta bem. Mas é só ali, ó. Na lateral não tem. O TNT, bem macio. Essa parte aqui de dentro, né? Que possa ficar, tem contato com o bebê, bem macio. Do lado de fora nem tanto, mas dentro é. Ó, já fechei ela aqui. Só ficou um pouquinho torto, mas acredito que esteja no meio. A cintura dela, desse jeito, fica bem menor do que a Hugs e a Babysack. Agora vamos ver a parte da perninha. Gente, olha isso. Parece até fralda de RN. Como eu falei, tem um comparativo. Fiz aqui pra vocês o comparativo das fraldas RN. E o espacinho era assim. Então, aí, ó. Já sabe. É uma fralda que se você tiver, já bota logo pra usar. E a próxima agora é a personal. É a normalzinha mesmo. E ela promete até 6 quilos. Então, aqui tá a fraldinha. Uma coisa que eu gostei muito, né? Vou fazer a comparação de quando o Taiga usava ela. Ela era muito bruta. Ela agora já não tá mais uma fralda bruta. Ela tá bem fininha. Gente, eu nem mostrei, né? A da Toma da Mônica. Toma da Mônica, ó. É bem fininha também. Agora ela tá... Toda coisa que eu abri ela, né? Mas voltando pra personal, ó. Tá bem fininha. Ela também é uma fralda bem estreita. Porém, ela é maiorzinha. Vou pegar aqui a Hugs. Porque a gente já sabe que a Toma da Mônica, ela é bem pequena, né? Ó, ela é bem estreita. Acho que dá mesmo aqui a largura que a Hugs. Exatamente. Tamanho também. Ela, você escuta ali um barulhinho de plástico. Sendo que não sinto esse plástico. Igual nas outras. Ela por dentro. Ela tá uma fraldinha bruta. Não vou negar. Tá bruta. Mas não tanto igual a Hugs que a gente abria. Ela não ficava. Mas tô sentindo ela assim, um pouquinho bruta. Ela também, ó. Tem esse pedação imenso aqui. Maior até do que da Hugs. Sem nada. Aqui a aba, né? Bem larga. O elástico. Fortinho até. Porém, acredito que não vai incomodar a criança em nada. O de dentro. A barreira altinha, né? E ela é bem fundinha. Como vocês podem ver, ó. Ai, antes que eu esqueça. Não estica. Já estou com ela aqui, ó. Fechadinha. E a cintura é assim. Maior do que as outras três. Ganha assim de lavada. Muito maior. Nela aqui. De fechada no máximo. Agora vamos para a perninha. Ó. Até fica pequeno. Tá? Tô falando pela parte de dentro. Até fica pequeno. Porém, eu tenho quase certeza que isso aqui, ó. Vai levantar, né? Porque ele é muito largo. Ele vai levantar. Então, ele levantando o espaço aqui, ó. Fica maior. Tá? Mas eu achava até que seria uma fralda bem maior. Porém, não é tanto. A próxima agora é a creme. E ela promete até cinco quilos. Assim como a turma da Mony. E essa aqui, ó. É a fraldinha. Também é outra que vem toda amassada. Mas essa aqui é a fraldinha. Fiquei boba que ela é muito macia. Assim, macia no que dá pra falar, né? De fraldas baratinhas. Ela é bem macia. Tu escuta o barulhinho, assim, de plástico. Mas não é tão plastificada igual a Ruggs. E ela dentro é assim, ó. Eita, ela veio com defeitozinho, ó. Mas ela não estica. A abinha dela aqui, pequena. E, de fato, é uma fraldinha pequena. Ela acho que é um pouquinho mais larga do que a turma da Mony. Que eu vou pegar ali pra gente fazer o comparativo. Mas, ela é pequena. O elástico. Ó, vocês tem que ter cuidado porque esse elástico de fora, da creme, ela vem enroladinha pra dentro, tá? É o... Por enquanto, dessas aqui que a gente falou tudinho, é o elástico mais macio. Ele é macio por dentro, macio por fora. A barreira anti-vazamento altíssima. É a maior de todas ali. E, ó, ela é fundinha. Dá até uma vergonha de fazer o comparativo, né? Gente, porque a turma da Mônica tá... Por mais que ela venha em cozinha, ela tá mais inteira do que essa aqui. Mas, eu quero ver aqui assim, ó. Se uma é mais larga do que a outra. E, ó. A creme, ela é mais larguinha do que a turma da Mônica. A turma da Mônica, ela parece que... Ela não se espalha, né? Eu mexi nela, ela continua intacta. A creme, eu abri. E ela cedeu aqui assim, ó. Pro lado. Então, aparenta aqui pra gente que a turma da Mônica, ela continua ainda sendo menor do que todas. Mas, em relação ao tamanho, me parece que as duas, ó. É o mesmo tamanho. É porque essa aqui, ó. Se eu soltar, ela desce. Já estou com ela aqui fechadinha. E uma coisa, gente. De todas essas, a creme é a única que tem cheirinho. E o cheirinho não é muito forte, é gostosinho. Mas, ela tem cheirinho. E é assim que ela fica. Né? Eu olhando nitidamente, ela é maior do que a turma da Mônica. Eu já percebi aqui. Eu não sei se é porque essa fralda, ela veio com um pouco de defeito. Mas, com certeza, ela vai descer. Tá? Isso aqui, ó. Tá sambando. Mas, tá um lado mais do que o outro. Então, possa ser isso. Mas, tá sambando muito. Ó, o espacinho é esse aqui, ó. É um espacinho pequeno. Porém, eu tenho quase certeza que essa fralda, ela vai descer. Criança se mexer muito e tal, ela vai descer. Aqui, a fralda não para quieta. Aí, eu não sei, né? Se é esse defeito que vem aqui, né? O elástico vem muito forte. Agora, vamos pra Baby Sec Premium. Ela promete até 6 quilos. E essa aqui é a fralda. A diferença de uma pra outra é a cor. Uma é azulzinha e outra aqui é bem mais puxado pro roxo. Então, vamos lá. Gente, eu nem falei da finura das outras. Também são bem fininhas. Ó, Baby Sec também. Vou pegar aqui que fica bem melhor pra mostrar pra vocês, ó. Bem fininha. A creme parece até que não tem algodão direito. Mas, essa aqui é a Baby Sec. Vocês podem ver. Ela é bem larguinha. Deixa eu ver aqui em relação a personal. Ó, ela é mais larguinha do que a personal. Ela já é uma fralda bem macia. Ela não é plastificada nem do lado de fora. E ela, por dentro, é assim, ó. Ela tem a cintura elástica. Essas abas... Gente, eu tô esquecendo o nome disso, ó. Ela estica bastante, ó. E esse é o tamanho dela. Você percebe? É uma fralda bem grandezinha. Se a criança for bem magrinha, não vai dar pra usar ela, assim, logo de cara, não. Ela também é uma fralda que tem esse excesso aqui, ó, gente, de tecido, né? Mas, como ela não é plastificada, não incomoda. Ela é bem maleável, assim, bem macia. Aqui dentro, a bairra de antivazamento é bem baixinha. E ela é uma fralda, ó, fundinha. Mas tem outras ali que são bem mais fundas. Já estou com ela fechadinha aqui. E uma dica, gente, quando vocês forem fechar, cuidado pra você não esticar muito e botar na criança e acabar apertando a barriguinha dela. Esse aqui é o tamanho. Não pode esquecer, ó, que ela vai dar uma leve esticada. Até nas laterais pode ser que ela dá ali uma esticada. E esse aqui é o espaço. Ó, é um espaço bem grande. Isso aqui, conforme que é bem macio, com certeza a criança mexendo, Ela pode dar uma levantada e com isso, ó, o buraco ficar bem maior. E agora vamos para a última, que é a Pampers Comfort Sec. E ela promete de 5 a 8 quilos. O mínimo dela é o máximo de duas fraldas aqui, né? Que é a creme e a turma da Mony. E essa aqui é a fralda. Gente, você olha, você fala, é uma fralda grande. Não tem como você falar, não, acho que dá. Não, ela é uma fralda extremamente grande. Ela é grande de largura e de altura. Peguei até aqui a Baby Sec, para você ter uma noção. É porque olhando assim parece tudo do mesmo tamanho, mas não é. Ela é muito alta. Ó, ela é extremamente fina. É muito fina. A Baby Sec, ela até consegue ser um pouquinho mais larga, ó. Pouquíssima coisa. Mas eu acredito que dar esse ar dela de uma fralda extremamente grande, né? Para ser um P, é por ela ser muito fina. Então, não tem muito algodão, né? Para ocupar o espaço. Mas olha ela aqui dentro. Gente, e eu sei que ela é grande porque até com os outros tamanhos, ela é extremamente grande. Agora, olha isso aqui. É uma fralda muito grande. Ela não cabe nem aqui direito, ó. Ela é muito grande dentro. Ela não vem algodão até aqui em cima. Porém, você passa a mão, você percebe que isso aqui tem algodão. Algodão mais fininho, mas tem. Gente, eu fico, assim, boba com o tamanho dessa fralda. O elásticozinho dela aqui da perna, bem maleável. Mas tem marcas ali que é muito mais a barreirinha dela. E ela acaba não sendo uma fralda tão funda. A movela não é tão funda. E uma coisa que eu gosto dessa Comfort Sec, é que ela tem as marcações. Pra você colocar no bebê e colocar certinho. Então, dessa vez, eu não vou colocar aqui juntinho. Eu vou colocar aqui na marcação que a fralda pede. Prontinho, ó. Coloquei. E olha o tamanho disso. Gente, é uma fralda M, isso aqui. Agora, vamos para a perna. É muito grande o espaço. Muito grande. Gente, eu fico boba, gente. Boba com... Porque até a de recém-nascido, ela também é, assim, muito grande. A recém-nascido, a RN+, ela, com certeza, é mais P do que essa aqui. Ah, e uma coisa para as mamães que gostam dessa orelha extra. Ela tem. Ela já é uma fralda grande. Ela ainda tem essa orelha extra. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer comparativos também de outros tamanhos. Alguns vão demorar um pouquinho, né? Porque a gente tem que esperar aí o Mateo crescer. No momento, já está com um mês. Mas eu também tenho o Taigo, que está usando aí a XG. Então, em breve, vocês vão ver a tamanho XG aqui no canal. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!